O Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional deu posse aos membros do Comitê Gestor do Cais do Valongo. O local no Rio de Janeiro foi o maior entreposto de compra e venda de africanos escravizados nas Américas. A cerimônia que deu posse aos membros do Comitê Gestor do Cais do Valongo aconteceu no Museu de Arte do Rio de Janeiro. O Comitê é composto por 15 membros da sociedade civil e 16 representantes dos governos federal, estadual e municipal. O grupo será responsável por planejar ações de preservação, revitalização e promoção do sítio arqueológico. Vocês são fundamentais, porque sem vocês não há democracia. E a partir de agora, com o Comitê Gestor reconstruído e com também o Comitê Interministerial, vai apoiar o Comitê Gestor em todas as políticas propostas, no desenvolvimento e na formulação desse centro de referência sobre a memória da herança africana no Brasil. O que será, como será, quem dirá, são vocês. O Comitê, criado em 2018, foi destituído por decreto presidencial em 2019. No dia 21 deste mês, o IPHAN restituiu o colegiado. Isso é reconhecimento, isso é respeito. É o que a gente mais precisa. E esse lugar, o que a gente está fazendo hoje, todas essas posses, o Comitê Interministerial, também é uma prova de respeito de passos que a gente vai conseguir dar. As ruínas do antigo porto foram descobertas em 2011. O Cais do Valongo é considerado o maior ponto de desembarque de escravos na história do mundo e foi reconhecido em 2017 como patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Ao final da cerimônia, a ministra da Cultura cantou em homenagem à memória de gerações de homens e mulheres que sofreram durante um período de 388 anos de escravidão no Brasil. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Amém. Vamos lá.